Ó lua que estás tão alta, lua brilhante da imensidão, que evoca o coração e o desejo que me faz falta. És por quem a mulher se pauta, és quem renega à escuridão, astro passivo de eleição, a cruz cristã, a cruz de malta. Quando cheia és reluzente, levas homens à loucura. Quando nova és deprimente, a escuridão e a lonjura, mas se nova és, espero crescente, amar-te e assim candida e pura. Muito boa noite, falar-vos aí hoje sobre astronomia e psicologia evolutiva e vou falar-vos da lua e da mulher. Da lua e da mulher. E vou tentar explanar de forma científica porque é que a lua é feminina, porque é que a lua é mulher. Ninguém nunca falou disto publicamente, simplesmente porque estas questões são secretas e são omitidas da sociedade em geral, mas são amplamente conhecidas desde a antiguidade e desde as ordens secretas e iniciáticas. E é muito simples. Eu começo já para avançar a voz, dois dados super interessantes para pensarem. Reparem que o período cíclico da lua são 28 dias. 28 dias é exatamente o mesmo período que tem a mulher, que tem um período regular, ou seja, e mesmo as mulheres que têm períodos irregulares têm sempre 13 períodos em média por ano. Ora, são 13 períodos exatamente por ano que tem a lua. Ou seja, então existe aqui uma espécie de sincronismo natural entre a mulher e a lua. Isto não é qualquer ciência esotérica, isto é apenas um facto. 28 dias tem a lua de período, 28 dias tem normalmente a mulher de período. Isto é extremamente interessante. Portanto, poderíamos dizer 28, 29 será coincidência, mas como dizia Margarida Rebelo Pinto, não há coincidências. E então é extremamente interessante. Outro dado muito interessante é que o número 13 está conotado, de certa forma, como o número do azar. E depois de muita investigação, cheguei a uma conclusão extremamente interessante, que é, se vocês contarem 365 dias por ano e dividirem por 28, temos exatamente 13. Ou seja, há 13 luas cheias por ano, há 13 períodos femininos por ano. E daí, digamos, o azar associado ao número 13, eu penso que é uma coisa muito pejorativa da feminilidade. E eu falo-vos exatamente no ano 2013. E então, eu tentei, de certa forma, investigar, pensar, através da psicologia evolutiva e através da astronomia e da astrologia, mas tomando um cariz muito científico, porque é que havia esta associação entre a Lua e a mulher. Eu cheguei a conclusões extremamente interessantes, se me permitem, que foi chegar à conclusão que o número 13 é feminino exatamente por esta questão. Mas eu iria mesmo mais longe, investiguei, ou seja, o Universo tem cerca de 14 mil milhões de anos e a teoria mais plausível para a formação do planeta Terra e da Lua é que um objeto celeste de grande massa, um meteorito, quem sabe, embateu com o planeta Terra e o planeta Terra era um só, ou seja, não havia Lua, era apenas o planeta Terra e esse objeto celeste ao chocar com o planeta Terra, arrancou um bocado do planeta Terra e então esse bocado que foi arrancado do planeta Terra começou a orbitar, através da gravidade, em torno da Terra. E assim, é a teoria que os cientistas acreditam, nasceu a Lua e nasceu o sistema Terra mais Lua. É por isso que a Lua tem sempre a mesma face voltada para a Terra, ou seja, sendo o bocado, sendo a Lua, tendo sido a Lua um bocado que saiu da Terra, fez com que ao ser arrancada da Terra tivesse o mesmo período, digamos assim, que tem, ou seja, o período de translação em torno da Terra é igual ao período de rotação da Lua, o que faz com que a Lua tenha sempre a mesma face, tenha sempre a mesma face apontada para a Terra, ou seja, não é como a Terra em torno do Sol que vai variando a sua face, ou seja, vai variando a face da Terra, se é que se pode falar de uma face de uma esfera ou de um objeto aproximadamente esférico, a face da Terra que aponta para o Sol vai variando, mas é engraçado que na Lua, a face da Lua que aponta para a Terra é sempre a mesma e a teoria é exatamente essa. Ou seja, quando a Lua se formou, a Terra já tinha uns bons milhões de anos, todavia quando a vida se formou na Terra, há bastantes milhões de anos que eu agora não posso precisar, é interessante que depois, quando se deu a primeira, quando se deu a primeira derivação do primeiro primata, digamos assim, que mais tarde veio dar ao ser humano, ou seja, os primeiros astrolopitecos que se afastaram dos primatas há cerca de 7 milhões de anos, houve toda uma evolução dos primeiros, digamos assim, primatas, ou dos primeiros seres humanos, aos astrolopitecos, e houve uma evolução muito interessante até chegarmos ao que hoje somos, Homo sapiens, ou mais precisamente Homo sapiens sapiens, e o Homo sapiens tem cerca de aproximadamente 200 mil anos. Ora, durante 200 mil anos andámos sempre de 28 em 28 dias a apreciar a Lua cheia. Por favor, eu pedia ao nosso realizador que mostrasse a Lua cheia. A Lua cheia, interessante, como podem ver, não é mais que uma esfera branca, uma esfera que na prática se assemelha a um círculo, a um círculo branco e luminoso. Agora tentem perceber também uma coisa que eu tenho tentado indagar através do pensamento e da dialética. Durante vários milhares de anos, milhões de anos, ou milhares, neste caso, 200 mil anos, o ser humano não tinha luz natural durante a noite. Estas luzes que agora nos alumiam durante a noite na modernidade não existiam. Ou seja, durante vários milhares e milhares de anos, o ser humano, durante a noite, simplesmente não havia luz. Até mesmo antes de aparecer o fogo e de ter encontrado, não havia lanternas, não havia forma natural de luminosidade. Ou seja, a única fonte luminosa que o ser humano teve ao longo da sua evolução foi a Lua. E só a tinha, atenção, não era todos os dias. Era de 28 em 28 dias. Mas, naturalmente, que a luminosidade lunar obedece a uma sinusoide, a uma função seno e cosseno, um crescente, um decrescente, um minguante. Ou seja, existe um fator periódico associado à Lua, naturalmente, e a luminosidade obedece mais ou menos a um período tal como as marés. E a função matemática que se enquadra perfeitamente neste paradigma é o seno e o cosseno. Ou seja, há aqui um ciclo natural da Lua, assim como há no Universo e em todo o sistema astral, em todos os sistemas astrais. O que é interessante é que o pico, digamos assim, a zina lunar, o pico lunar luminoso é exatamente na Lua cheia. Ou seja, é quando há mais luz. E então temos que perceber que os nossos antepassados poderiam usufruir da noite na sua plenitude apenas nas noites de Lua cheia. Isto para tentar explicar que o ser humano, naturalmente, a noite era perigosa. Havia feras, havia zonas que eram perigosas, haviam animais selvagens. E então o escuro sempre esteve associado ao medo. Por isso é que hoje nós, instintivamente, e a psicologia evolutiva estudam, temos medo do escuro. Então na Lua era a única altura em que nós podíamos contemplar a noite, de certa forma, com alguma segurança, porque tínhamos luminosidade. E o homem, que apareceu na savana africana, cresce, teria então com a Lua cheia, com a possibilidade de contemplar uma área muito mais vasta, através da luminosidade lunar. Mas eu agora tenho uma teoria muito mais interessante, que é a associação, então, entre a mulher e a Lua. E a questão até da mitologia popular, se me permitem, do lobisomem. Porque é que o lobisomem é, assim, uma criatura que aparece nas noites de lua cheia e viola as meninas e vai atrás das mulheres. E então eu tenho uma teoria muito interessante, que eu considero que poderá parecer ridícula, mas eu considero extremamente válida. Que é a questão dos glúteos femininos do rabo da mulher e da Lua. E então eu vou ser muito objetivo, o mais possível e o mais analítico e científico possível. Ou seja, o homem, o macho e a fêmea do ser humano, neste momento, praticam o coito de variadas maneiras. Aliás, o Kama Sutra é um tratado ancestral, também não tão ancestral, tem uns, sei, algumas centenas ou talvez um milhar de anos, sobre as diversas posições para o coito. Entre o macho e a fêmea do ser humano. Todavia, o ser humano só praticou o coito durante milhares de anos através de uma única posição, que é chamada posição vaginal posterior. Aquilo que a plebe denomina por, perdoem-me o termo, canzana. Ou seja, como fazem qualquer mamífero, não é? Como fazem os cães, como fazem os gatos, como fazem a maioria, a realidade dos mamíferos e até alguns primatas. Se bem que há primatas que adotam outras posições. Ora, durante milhares e milhares de anos, o ser humano adotou a posição de vaginal posterior para praticar o coito. E então, durante milhares de anos, o macho, o ser humano, associou indelevelmente um rabo redondo de uma fêmea, associou-a à fertilidade, à virilidade. E é por isso que há estudos que dizem que mulheres têm uma proporção de dois terços entre as ancas e a cintura, têm uma fertilidade maior. E é por isso que está associada a beleza do ser humano, ou melhor, a beleza feminina, àquele rabo com aquela proporção de dois terços. Arthur Schopenhauer, na sua Metafísica do Amor, falava exatamente sobre como é que a beleza feminina está associada às questões da fertilidade feminina. Ou seja, e então, eu depois de pensar muitos, tenho uma conclusão que eu acho que é válida, perdoem-me ousadia, não sou académico na área da psicologia evolutiva, mas eu acho que é uma teoria extremamente interessante, ou seja, durante milhares ou mesmo milhões de anos, o macho homem, homem não, mas o macho austrobopitecos e depois homo habilis e por aí até homo sapiens, associou indelevelmente um rabo feminino, uma coisa redonda, à feminilidade, ou seja, e como é que é o rabo de uma mulher, ou seja, o ser humano macho, o macho homem, o macho austrobopitecos, o macho homo habilis, o macho homo forensis, o macho homo sapiens, associando indelevelmente tesão, lascivia, desejo, a uma coisa redonda, a um rabo, a um rabo, uma coisa e um rabo, como temos a bunda da brasileira, é uma coisa redonda. Ou seja, durante milhares de anos o macho associou o rabo redondo ao desejo, à tesão, à lascivia, à noite, à fecundidade, à atração e à corte. Ora, entre 28 e 28 dias o macho tinha no céu uma coisa redonda. Ou seja, entre 28 e 28 dias o macho observava, perdoem-me o coloquialismo, um cu, observava um cu no céu, observava uma peida no céu. Ou seja, havia ali uma relação muito interessante entre o cu da mulher, que era associado indelevelmente no subconsciente do australopitex e de todo o homem durante a sua evolução, até mesmo no homo sapiens, durante os 200 mil anos. Durante 200 mil anos o macho homo sapiens associou um círculo à tesão, à lascivia, ao desejo, à procura da parceira para procriar a sua prova. Ora, entre 28 e 28 dias o macho também podia contemplar um cu, uma peida no céu. E aí, eu creio que está muito relacionado porque é que o período feminino é então de 28 e 28 dias. Porquê? Ou seja, o período, toda a gente sabe, está associado ao próprio processo de fecundação dos ovos da mulher. E então a mulher também soube se adaptar ao macho, digamos assim, e de 28 em 28 dias teve o seu período para, de certa forma, otimizar o seu organismo para que as probabilidades de fecundar o sêmen do macho fossem maiores. Isto é uma teoria muito interessante que eu tenho e, atenção, não é uma teoria descabida, estou em crer, é uma teoria que assenta na dialética, assenta na capacidade analítica, na filosofia, na procura da verdade. Eu, como digo, não sou, tenho a humildade de dizer, não sou um académico da psicologia evolutiva, leio muito, leio muito, interesso muito por toda uma série de assuntos e pareceu-me a mim, perdoem, permitam-me a ousadia, ser esta a teoria mais plausível para o facto de 28 dias ser exatamente o mesmo período que tem a lua cheia e o mesmo período que tem a mulher. Ou seja, tornando a coisa muito sucinta, é só isto, entre 28 e 28 dias o macho homo sapiens via um cu no céu. Era a única referência que o macho homo sapiens tinha, redonda e luminosa, um cu no céu. E então durante 28, em 28 dias o macho saía para a noite à procura de fecundar uma fêmea porque estava um cu no céu, sentia uma espécie de laschiva. Ele não associava o cu lá em cima, ele não queria chegar lá em cima, mas era natural porque o próprio redondo da peida feminina, dos glúteos da mulher, estavam-lhe no subconsciente. E então, saindo à noite de 28 em 28 dias, a mulher também se adaptou ao macho, fazendo com que o período do seu próprio organismo fosse de 28 em 28 dias para otimizar, para aumentar as probabilidades de fecundação. E não é por acaso que hoje em dia, perdoa-me, a noite está sempre associada à folia, não é? Não há discotecas durante o dia, ou pelo menos há poucas, as discotecas são durante a noite, os bares são durante a noite. É durante a noite, de certa forma, que as pessoas se divertem, que apanham algumas bobadeiras, passo a expressão, em que as pessoas bebem álcool de forma desmesurada, em que há mais, por exemplo, há mais acidentes, mais até homicídios, mais violações. Ou seja, a criminalidade, também é interessante, aumenta durante a noite, e é onde fazer estudos, eu por acaso não tenho os dados, se não existe por acaso maior criminalidade nas noites de lua cheia, porque é capaz de se verificar, porque exatamente a noite preconiza ao ser humano toda uma série de estados de alma, muito mais na procura da laxiva, do prazer, do desejo, no seguimento de toda esta psicologia evolutiva, que é o macho a cortejar a fêmea durante a noite para a concepção da sua prova. Muito obrigado. Obrigado.